Bracinho corto todo mundo, agora que é fácil Uma canção de amor pra você Do fundo desse pé, tem chamas Meu coração ainda bate apaixonado Eu sinto saudades, quero te ver Amanheci, tristonho Eu e você, um sonho Tenho medo de acordar e me ver em alto mar Eu e você voltar para os seus braços Cada braço teu sustenta o meu regaço Meu amor Cada vez teu aumenta meu desejo Meu amor Vota que o almejo almoça a nossa harmonia Bom dia Uma canção de amor pra você Do fundo desse pé, tem chamas Meu coração ainda bate apaixonado Eu sinto saudades, quero te ver Amanheci, tristonho Eu e você, um sonho Tenho medo de acordar Um amor Venha Tiver Para os seus braços Cada abraço teu sustenta o meu regaço Meu amor Tiver Cada vez teu aumenta Meu amor Volta que eu almejo a nossa, a nossa harmonia Bom dia, bom dia Mas volta que eu pago promessa Pra Nossa Senhora e pra Santa Lucia Bom dia, bom dia Diga um verso, diga um verso Volta que eu quero essa volta Mesmo que essa volta só dure um dia Bom dia, bom dia Mas volta que eu volto a estudar Mas isso é circular para a filosofia Bom dia Bastou um olhar pra me derreter Assim como neve Em dia de sol Você me venceu Bate com malícia Bate com malícia Se faz inocência Que ainda bate Assim como eu estou Basta um olhar Pra me derreter Pra me derreter Assim como neve Em dia de sol Sou todinho seu Não posso negar Sou peixe em seu anjo Teu corpo seduz Teu corpo seduz Teu beijo emociona Assim como emocionou Teu pobre coração Que ainda bate Que ainda bate Na mesma cabeça Bate com malícia Se faz inocência Que ainda bate Se faz inocência Ou seja, vai ser Ainda não pode ter Assim como eu estou Apaixonado 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 Assim como eu estou Obrigada, mano.